É preciso que obedeçamos as três regras principais, que é o uso da máscara, a higienização, lavar sempre as mãos com sabão e higienizar com álcool gel e manter o distanciamento. Mas pedimos que os fiéis podem vir, mas que cumpra com esses requisitos. Estamos aqui para acolher a vocês, para a gente rezar junto. Uma festa um pouco diferente, um aspecto que não tem aquela parte muito social e recreativa. Nós temos a parte religiosa. Venham participar, venham estar conosco em oração, para que a gente possa inclusive rezar, inclusive pelo fim da pandemia. Em nome do Pai, do Fim e do Espírito Santo. Amém. Vem o anjo do bem e da paz. Pede a Deus, nos conceda a vitória. Contra em busca e do rio Satanás. Pede a Deus, nos conceda a vitória. Contra em busca e do rio Satanás. Viva Santa Rita! Viva Santa Igreja! Viva! E viva Jesus Cristo! Viva!